Olá moçada, eu sou a professora Mirelle Costa, sua professora de literatura e hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante. Vamos falar do grande escritor Guimarães Rosa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber as nossas atualizações. Guimarães Rosa é mineiro da cidade de Cordesburgo. Nasce no dia 27 de junho de 1908. Guimarães, muito cedo, se interessa pelo estudo das línguas. Aos sete anos, já começa a aprender o francês. Depois, com a ajuda de um frei, vai conhecer o holandês e vai conhecer o alemão. É bom pensar que Guimarães vai ter sua atenção voltada para a formação de palavras, para o conhecimento de novas línguas. Além disso, Guimarães vai cursar medicina em Belo Horizonte e tem sua primeira obra de contos publicadas no ano de 1929. Guimarães Rosa é conhecido pelo seu regionalismo. É um autor importante da terceira fase do modernismo. E esse regionalismo, é bom ficarmos bem atentos. É o regionalismo universalizante. Os personagens de Guimarães vivem angústias, frustrações, desejos, que não estão cercados só ali em Minas Gerais. Qualquer lugar, em qualquer espaço, qualquer pessoa pode viver essas experiências e essas angústias. É por isso que falamos que esse regionalismo possui um caráter universalizante. Ele se expande. Além disso, vale a pena lembrarmos que ele tem uma marca registrada na sua construção linguística. É o uso de neologismo. Ele cria novas palavras o tempo todo, a ponto de termos um dicionário, só com uma coletânea de palavras de Guimarães Rosa, conhecido como o Léxico de Guimarães Rosa. Olha que fantástico, gente! Um escritor que criou uma língua. Olha, genial essa figura. E essa língua, essa linguagem vai ser marca registrada na sua literatura. A língua falada no sertão está presente em toda a obra de Guimarães Rosa. É interessante pensarmos nos temas que este grande escritor vai trabalhar. Ele trabalha a vida, a morte, Deus, o diabo, o medo. São personagens que vivem no limite, são personagens que vão experimentar experiências novas e muitas vezes sofrem com essas experiências. É interessante também pensar que o caráter mítico se faz presente nas narrativas de Rosa. A figura de Deus e o diabo fica evidenciada em alguns contos e principalmente no grande romance de Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. Quando pensamos no grande romance de Rosa, pensamos na figura de um personagem chamado Riobaldo, o grande protagonista. É uma narrativa que vai trabalhar com a vida, com o dia a dia da jagunçagem. Vale lembrar que toda narrativa é uma conversa de Riobaldo com um interlocutor, um doutor que aparece em sua fazenda. Então ele vai contar um caos, contar uma história. Três dias acabam virando uma grande narrativa. Vale lembrar que o nosso Riobaldo tem uma grande angústia. Fiz ou não fiz um pacto com o diabo. E essa angústia vai perdurar por toda a vida. No final da narrativa ele chega a uma conclusão importante. O diabo não existe. O que existe é o homem. Isso lembra muito Sartre. O inferno são os outros. Olha que interessante. A travessia física que o sertanejo faz de um lado para o outro é complexa, mas a travessia interna é muito mais permeada por crises existenciais, por perguntas das quais a gente não acha a resposta. Lembrem-se, aluno, Sartre, com seu existencialismo, é um conteúdo que vale a pena ser revisado. É muito importante conhecermos a vida de Guimarães Rosa, esse homem curioso, esse homem que sempre viajou pelas veredas das Minas Gerais, colhendo histórias e trazendo essas histórias para a sua narrativa. Então, se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe, acesse nossos links na descrição e nos acompanhe nas redes sociais. Lembrando-se, Guimarães aparece no Enem, é um forte candidato. Meus alunos, até a próxima!